Bom dia a todos, eu sou o Kato e fiz 26 anos no início da quarentena. Antes de mais, sou um artista que veio para cá, para Barcelona, há quase dois anos, mas acabei por ficar cá a fazer ilustração como eu gosto. Neste vídeo vou explicar como é que destes bolsos cheguei a este desenho no final do fim e infelizmente o esboço inicial, o filme que eu tinha gravado no tablet, fica sem bateria enquanto desenhava e mesmo no final o vídeo ficou corrupto, então não tenho aqui como mostrar como eu desenhei. Mas é tudo feito a partir de formas geométricas, como podem ver, feito círculos de pequeno para maior e depois vou colocando sempre mais elementos em cima uns dos outros. Quanto ao esboço sinto muito não ter como mostrar, mas de facto é como podem ver aqui neste esboço do olho, tem uns círculos que eu vou deixando sempre e depois a partir dos mesmos vou dividindo a cara toda. Seguimos bem, os olhos estão divididos como se fossem três círculos na horizontal e a boca e o olho superior são como se fossem outros dois círculos, então é como se fosse quase um crucifixo de círculos a formar a parte da cara, que está também fechada dentro de um mesmo círculo. Gosto muito desta geometria. Quando estava a pensar o fim, pensei, ok, a forma original é muito de dentro de um retângulo e já que estou desenada dentro de uma vinheta, queria mesmo ocupar a vinheta toda com o corpo dele e com a cara, então foi muito por aí que eu pensei as dimensões. Ao longo do vídeo vão ver que tenho vários bots ao lado, como por exemplo aqui tenho a Steven Universe, a Rose, e bem, isto foi um desafio que me fizeram e fui esboçando as personagens todas para agora fazer só o linework e coloring das mesmas. No que toca aos olhos, que já estavam feitos, agora estamos aqui na parte das mãos, comecei a fazê-los como desenhava nas Caldas da Rainha, um pouco mais even, sem raifosos, mas ao mesmo tempo que possa ter a personalidade cartoon, como a maioria dos trabalhos que me conhecem, que eu tenho desenhado. E quanto ao cabelo, que é uma coisa que não é muito comum, como podem ver aqui na imagem do nosso lado direito, enquanto estou a desenhar aqui. Foi algo que eu decidi, pois o Finn é um ser loiro, é uma coisa que eu gosto muito, da personalidade dele. Aliás, das características físicas, não da personalidade, mas sim também, quem vir a série percebe o que eu estou a falar. O cabelo era algo que eu queria colocar, nós aqui na quarentena temos também um penteado fantástico às vezes, e queria dar essa personalidade, o cabelo assim do gorro, um pouco desajeitado, o que muitas pessoas estão, de momento, estão se dando, estão muito em casa, e queria colocar essa personalidade também na personagem. O piercing, porque, bem, tem aqui alguns elementos fora da personagem, não é? Estou a desenhar agora um warp no meio da espada, que tem a ver um pouco com a Daybreaker do Skyrim, vou colocar também um elemento, um símbolo satânico, que vai refletir também nos olhos demoníacos que ele já tem, o aspecto um pouco muito aleiro, porque quem me conhece sabe que sou assim, é uma coisa que não me posso negar, e, bem, queria colocá-lo assim também um pouco como eu, não é? Com a minha personalidade, é um fan art, mas é algo que eu estou a fazer para mim, não é uma commission, algo feito para alguém em específico, e quis dar um pouco de detalhes meus. Por exemplo, a cara tinha umas linhas negras, um pouco do punk, do rock, aquilo que eu via em Coimbra, quando saíam aos eventos do rock-off ou de outros, as marcas da cara, não é? Em vez de ter uma máscara de corona, que já estou farto do corona, decidi colocar o piercing que tenho, e colocar um penso, como se fosse algo ali no nariz a tratar dele, mas, são coisas que vão dando personalidade pouco a pouco, não é só desenhar um Finn, é um Finn que tem esta e esta e esta coisa diferente, e acho que isso que é o que as pessoas, além do detalhe que eu vou dando, que neste aqui não será tão detalhado a nível de linhas e texturas, mas, como poderão ver nos dentes, e depois quando eu estiver a desenhar as sombras nos dedos, é algo bastante característico meu, que vou colocando detalhes do que me acontece na minha vida, e vou colocando no desenho, quer seja no background, com uma sombra pintada, quer seja como colocar um piercing, colocar os três olhos que vem também da minha personagem principal, que é o Salazar, e é algo que torna ao longo do tempo, desenho atrás de desenho, características que transpondes de um desenho para outro, quer seja a palete, quer seja, ok, fazer as mãos desta maneira, aparecem só amendoins, um pouco do desenho a sair do formato original, que é algo que eu gosto de fazer, não gosto das coisas fechadas, não gosto do desenho que esteja morto num retângulo, não gosto que seja sempre um formato A, são coisas que ao longo do tempo vão dando a personalidade ao trabalho que um faz. Bem, creio que isto foi algo que foi saindo e que no fim ficou assim um pouco bem. Agora vou fazer o gorro, a parte do gorro, não queria colocar assim um azul tão forte, então vou-me usando, para que seja só visto e nem impressão, e depois também vou fazer umas sombras que infelizmente no vídeo, creio que dependendo da luminosidade de cada televisão não será tão visível. Não queria estar aqui a falar o vídeo todo, mas bem, o que está a acontecer agora é algo que acontece bastante no meu desenho. Eu desenho, passo o esboço, apago e volto a desenhar. E quando toca fazer o inking, faço o inking todo, seguir o desenho e o esboço inicial. E às vezes quando estou a colorir penso, não, este braço não está bem e vou mudar o braço todo. Paro o desenho, volto tudo atrás e vou desenhar o braço todo e não saio até não meter o braço como eu gosto. Então não tem problema, isto é como fazer uma uma tese de mestrado, fazer um poema, ou às vezes até mesmo uma fotografia, a gente não faz, descreve tudo e no final lê. Ok, está fixe, mas vamos mudar isto e começar a reconstruir. O mesmo que faço com as cores, com as linhas do meu desenho. Como podemos ver aqui nos dentes, eu estava a fazer textura e deixei para fazer tudo de amarelo quando estivesse a colorir sem problema nenhum, porque às vezes ficam uns detalhes que eu não gosto. E só mais tarde é que eu vou voltar aos dentes e dar este detalhe, esta textura que nós temos, que aqui parece que são dentes sujos, não é? Mas é algo que eu gosto dos dentes amarelos, os dentes de ouro, assim, laminados. Quanto aos olhos, coloquei verdes, eu não tenho olhos verdes, e já que estava a desenhar os olhos como fazia nas caldas da rainha, decidi também colocar a auréola verde e mais tarde vão verificar que a espada também vai ter essa salma, essa cor relacionada, tanto na esfera como no sinal satânico, como pode ser visto já do lado direito. Bem, quanto aos layers, o que eu costumo fazer é um layer para linhas, um layer para cores, um layer para sombras e está feito. Não preciso de mais. Neste caso, no tablet, tenho mais layers, como podem ver de vez em quando quando abro a ferramenta, porque gosto de ter um ink para cada personagem e só no final é que junto tudo. As cores, normalmente o layer de cores é o mesmo, mas o de linhas não, não de todo. Então, é o que acontece nos bosses, tenho muitos dos bosses, faço um esboço, depois faço outro esboço, e é como nas linhas. Eu faço as linhas pretas, depois apago, ou faço as cores, depois volto às linhas pretas para dar mais detalhes, dar mais ênfase aos detalhes, dar mais relevo, texturas, e não tenho problema nenhum. Não é uma coisa linear. Cada pessoa tem que sentir o desenho de maneira pessoal, não é? Dar um pouco de si, e eu não gosto de fazer tudo de uma só vez. Estou a fazer só linhas e apetece-me fazer cores. Agora apetece-me colorir. Vou colorir. Mais tarde volto às linhas, vou buscar detalhes, vou buscar coisas que me faltam, e é muito por aí que eu penso as minhas ilustrações. Começando agora a falar um pouco de sombras, o que eu uso é a mesma técnica de pintar com marcadores de álcool, como as Copic, que eu nunca lhe fiz, mas estive de imitação, e é um pouco a mesma coisa. Ou o Caguarela, que é pintar por cima da mesma cor, e que lá está, é o layer de sombras, não é? Com um processo de multiplicação, ou multiply, porque eu uso Photoshop. Eu estou a usar um programa gratuito, que se chama o Medibank. Tem sido o meu programa para fazer todos os meus trabalhos profissionais ou não, desde o verão passado. E sinto-me bastante confortável com ele, para ser sincero. Quando me perguntam que programa é que tu usas no Photoshop, não consigo fazer esses brushes, não sei o quê. Bem, isto é um programa grátis, para qualquer cena, qualquer iPad, qualquer tablet, telemóvel Android. O meu é um Android, não é um iPad, como a maioria dos artistas pensam. E eu não, estou bem com isto. Não vou mudar a minha área para um iPad, só porque supostamente é o melhor para artistas. Há programas, as pessoas têm que se acostumar, e isto com o tempo vai chegar mais programas Android para pintura. Por isso, sim, tinha que comprar um tablet Android para conseguir desenhar e estar confortável na minha sensação. Quanto ao nível de sombras, como podem ver agora na cara, estou a fazer só um nível ainda. É o que eu chamo a cor base. Porque, no fundo, a cor base foi o que eu fiz antes das sombras. Vai funcionar como brilho. Não faço muito camada de brilhos. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Faço a camada normal, chamada cor base. E depois, na sombra, faço pelo menos dois níveis de sombra. Que vai ser, de facto, a sombra, que é o que eu estou a desenhar agora. Assim, está a ser um laranja mais escuro. E o laranja normal, para mim, que é o tom de pele. E que também é como funciona com os dois níveis de sombra em cima da cor original. Às vezes faço três ou quatro, dependendo se tem muitos detalhes, muitos pontos. Acontece muito nos demónios e armaduras ou plantas devido à textura que foi exigido que faça. Como podem ver agora, eu estava aqui a experimentar algumas sardas no nariz. E, bem, foi algo que eu não gostei. Então, fiquei... Se calhar não fiz esta textura entre todas as personagens, tirando-nos no Bioshock. E... Decidi apagar pontinho a pontinho tudo o que estava no nariz. E foi uma escolha pessoal. Porque, bem... Fico conjunto com o mesmo tratamento. Mesmo na linha, mais tarde, eu... Quando estive a fazer a Rose, já fiz só linework e cor base. Mas, quando estava a desenhar a linha, eu fiquei... Um pouco... Ok. Eu já sabia que isto tinha de uma necessidade. Mas, não estava à espera que a linha gorda ficasse assim, tão... Powerful. Em vez de ter a linha que ela merecia, talvez. Ou com a linha gorda ficasse um bocadinho mais... Um pouco oriental. Mas, como podem ver aqui nas esferas, que eu vos vou desenhar agora. Nas unhas. E na outra que eu vou fazer verde. São sempre três sombras que eu faço. Duas sombras. Ou três. Devido aos pontos. Não é? Faço o normal. Faço um escuro. E, às vezes, para um escuro... Não ficam assim tantos detalhes. Faço só um bocadinho mais escuro outra vez. Para... Para ter mais textura. Dentro dos dentes, das esferas. Como fossem bolhas. Às vezes, ao mármore. É uma cena que eu... Não sei se é por causa das paredes do meu quarto. Têm esta textura sempre presente. Mas... É algo que... Comecei a colocar bastante nos meus trabalhos. São pontos. Não tão aleatórios. Mas sim que... Por exemplo, o peão se faz sentido. Mas... Aqui na esfera vão ficar que isso acontece. Agora, este é o momento em que eu verifico que tem um monte de detalhes negros na camada das sombras. E... Que tenho que retirar e colocar na linha. Porque está também que mudar bastante a fazer a sombra da espada. E... Não é mesmo bom buscar que eu faço os pontos. É uma espada. É... É metal. Sim. Neste momento, ao longo da esfera, não se vai colocar pontinhos. Mas na espada agora que eu estou a colocar com as fendas e tudo mais. Já tem uns brilhos. Assim... Desilimitados com linha negra. Mas mesmo assim depois. Depois de colocar linhas mais escuras. Já podem ver uns pontos que eu faço. Como fosse desgaste ou corrosão. Não sei. Mas é algo que eu me sentar. Faz com que o desenho ganhe mais expressividade. Mais... Um toque pessoal. Sabem? E... Bem... O vídeo está quase a acabar. Espero que tenham gostado. Vê como é que eu trabalho. Como é que eu penso o desenho. A cor. E... Foi isto. Espero que tenham... Uma boa quarentena. E fiquem a salvo. Forte abraço desde Barcelona. Antes de terminar o vídeo. Queria ainda agradecer à Pulto. Pela criação desta iniciativa. E trazer a moto cá para fora. A produzir algo. Ou mostrar o que tenho feito. Ao longo destes dias. Espero que como gostam. Como está a terminar agora o desenho. E... Desculpe-vos. Com o zoom. Da personagem. Desculpe-vos. Cada vez depende de todos quéras. Tomeiro, Nh cierto texto. A de uma irmã, o acabo de ring отсcair. Meus parceirosasteis? O pessoal está usado, Se asinding cámarazização? Stem ü唱... 저 não esqueceu de aprender aрать tirar fun! A spirou... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal